Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2022 aqui no canal e vambora galera, vamos com tudo que hoje tem muita McLaren pra vocês, pra quem dizia que fazia tempo que não usava McLaren, a McLata né, tava com saudade daquela época, olha hoje vai tá recheado que hoje a noite tem F1 Manager também e cara assista, se você não assistiu assista, que hoje aconteceu de tudo galera, a gente tava por cima, de repente a gente tava por baixo, de repente a gente tava por cima, de repente a gente tava por baixo e o final foi algo que cara, ninguém esperava, eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu hoje a noite cara, então espero trazer também um vídeo bacana hoje, meio dia né, hoje tem corrido sprint, não posso esquecer, Emília Romana né, então GP de Imola na Itália, então não posso esquecer de fazer tudo bonitinho pra vocês aí, galera! Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo né, pessoal, vamos dar uma olhada aqui rápido o que a gente precisa fazer, né, aqui a gente não mexe em nada, né, a princípio continua a mesma coisa, né, praticamente continua a mesma coisa, só vem mais recursos aqui em durabilidade, mas o resto tá tudo igualzinho, quarto carro com possibilidade de subir, né, aerodinâmica e chassê excelente, mas a gente não sente isso muito na pista, motor com necessidade, né, de melhoras, mas tem dois dias chegando aqui, tem 16 aqui, né, então vamos esperar esses dois dias chegarem, galera, deixa eu ver se passa dois dias aqui, deixa eu só dar uma olhada e ver se passa dois dias, passa dois dias, e a gente vê se entra mais grana, vê se a gente coloca mais alguma coisa aqui, ou espera, beleza? É, que mais? Acho que mais nada, né, melhorias de pilotos, a gente pode fazer alguma coisa? Não, vou esperar, ó, a fama do piloto aumenta, não interessa nada, né, então só os fundos e... Receita em pontos de recurso, esses dois são excelentes, até isso aqui é mais importante, mas a gente junta mais grana pra isso, beleza? A classificação pra quem tá perdido, nós estamos em primeiro lugar, primeiro lugar, eu não lembrava disso, cara, 60 pontos, cara, e o Daniel Ricardo em nono, E a equipe McLaren com 68, cara, juro que eu não lembrava disso, cara, olha aí, ó, um terceiro, um segundo e um primeiro, e agora a gente vai pra Imola, que massa, que legal, galera, que coisa gostosa Então vamos lá, ah, mudei o capacete, espero que vocês gostem, tá muito legal essa pintura, o verde ficou fosco, o preto ficou fosco, e tem um cromado que eu botei em amarelo Cara, tá muito lindo, parece que foi desenhado à mão, e não parece o meu capacete, mas lembra um pouco o capacete que eu uso, né, que quem não conhece, né, não sabe que eu participo de campeonatos de kart, sou piloto de kart Eu corro no Brasil inteiro praticamente, inclusive em novembro a gente vai ter o maior evento de kart, eu acredito que do mundo, tá, surpresa pra vocês, até Guinness Book vai ter dia 26 de novembro no Beto Carreiro Estão todos convidados a estarem lá, aproveita, leva a família, vai lá dar um abraço, é uma festa, tem um parque pra vocês curtirem, pode dar um oi pra gente, pode treinar até com a gente na quinta e na sexta, se quiser, né, aí sábado não, sábado o bicho pega Mas é isso galera, chega de papo, vamos passar aqui pra frente, vamos esperar esses dois dias aí, só pra ver se já tá preparado pra parar aqui, ó Ah, já chegou, já chegou, já chegou Já chegou, cara, já chegou, já chegou, já chegou, rotores chegaram Isso, já abriu mais uma melhoria, 1675, tá, é, não vai adiantar, vamos guardar isso pouquinho, pra ver se a gente consegue depois do treino lembre colocar aqui, né, e o resto a gente tira no braço Pra gente ter um motorzinho bacana chegando, né, aí eu não vi quais são as duas dessa semana, né, quais vão ser E Miami, Imola e Miami, depois Espanha e Mônaco semana que vem, né Beleza, 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 Miami eu tô aprendendo ainda, mas a gente não vai mal não Vamos passar pra frente, ganhamos mais uma grana Departamento de Aerodinâmica tá chamando a gente Vamos lá, cumprir o setor ou agir pelo instinto, né O chefe do setor da Aerodinâmica deu sua opinião sobre o que devemos desenvolver a seguir Né, ele apresentou alguns pontos positivos, mas a opinião dele contradiz as conclusões das últimas corridas, tá O chefe do setor tem mais experiência no assunto Devemos concordar com ele? Vamos aceitar, cara Ele é o chefe do setor A equipe do departamento queria te dizer que agradece pela ajuda Então a gente, a gente dá o nosso ponto ali, mas Ah, outra coisa, olha, mudou aqui, cara Alguém sabe disso, galera? Vamos ver quem que assiste, quem tá assistindo, o que ele colocou pra frente Eu vou ficar bem feliz em responder isso aí Ele tava com um patrocinador novo, né Lembre, na última, né, ele ficou com esse patrocinador a partir de Singapura E pelo jeito foi uma ou duas corridas, né Mas eles, não sei se eles entraram com muita grana ou era apenas Provisório, mas eles mudaram o carro em tudo, cara Aqui no F1 Manager E foi atualizado e voltou o carro do começo do ano Agora que eu vi até o número mudou, 99 E saiu, né, era um rosa, roxo, rosa choque, né Um patrocinador que ficava ali na lateral, né Então, quem souber me responder Sobre o que aconteceu, sobre o que era E o que houve Eu fico bem feliz, beleza? Eu até acho que era da Ox, não era? Eles estavam entrando muita grana Pagaram muito ali pelo, sei lá, pelo evento do dia Depois tiraram ali, voltaram com aquela graninha De leve, né Perderam a frente do carro Pode ser isso também, né, mano Qualificação Sempre quando eu tenho sprint, galera Eu treino muito pouco Certo? Porque eu acabo fazendo os pontos, né Os pontos que eu preciso fazer dos recursos No treino 1 E às vezes não dá muito tempo de treinar, sabe? E aí eu deixo o treino 3 Pra dar aquela acertadinha melhor pra gente ir pra corrida Então a sprint pra mim é um teste Sabe? É um teste Não é nada Eu não consigo estar com o carro 100% Por isso a gente acaba indo tão mal, sabe? É muito ruim, cara É ruim a sprint A sprint não é legal pros pilotos, não Pra gente é muito legal Mas pode bater o carro Pode prejudicar a peça Não consegue treinar direito Tem um treino livre a menos Cara, é pesado o negócio aí Mas vamos lá Mostrar aqui o acerto pra vocês Que eu vou fazer Sem muito treino, tá? Olha só Que louco, né? A gente botando mais na traseira Pra ele não distracionar E tô tentando no braço jogar a frente A traseira tá gastando um pouco mais nessa Eu treinei o tempo todo com 7,9 Mas eu vou fazer um Talvez aqui Na qual ele até funciona um 7,9 Mas eu acho que daí pro treino E pra corrida eu vou jogar um 6,9 Pra corrida a gente ter mais frente, sabe? Então por aqui eu vou deixar assim, tá? Mas na corrida eu acho que vou fazer 6,9 Daí no próximo treino livre Eu mudo pra corrida daí Pneu Frenagem, né? Pressão de freio E pressão dos pneus Beleza? Eles estão muito rápidos, galera Muito rápido Devem tá Curando alguma chinquene aí Mas vamos lá Um... ... E aí Cara, podia ser muito mais refinada Muito mais refinada a volta Estou dando um porrado O carro está bom Só que ele está entrando muito por causa do pneu Torco só para passar para o Q2 Eu juro que eu vou melhorar muito Passei galera, prometo para vocês Que eu vou melhorar muito O carro está muito diferente Olha o capacete que lindo Mas o carro ficou muito Muito diferente Do treino livre para a corrida Porra, deu uns porradão nele ali Que foi horrível, cara Foi feio Mas deu para a gente melhorar um pouquinho aí Mas ó Impossível fazer um 16, entendeu? Cara, assim ó Se eu fizesse uma volta milagrosa Mas de milagre mesmo Eu fazia um 17-0 Já estamos fora do Q3, entendeu? Mas tudo bem A gente vai para a corrida A gente vai subir Vai tentar subir mais um pouco Na sprint, né? A gente tenta subir E na corrida a gente tenta subir mais um pouco Mas vou melhorar isso aqui, cara Vou melhorar isso aqui que está feio Pelo menos 3 décimos aí 2, 3 décimos eu quero melhorar O carro estava muito gostoso No treino livre, sabe galera? Ele estava bem redondinho Sabia que não dava rápido Mas para a corrida ele está muito bom Então vamos tentar achar Essa suavidade aqui, né? Para a gente acerta isso aqui E aí Amém. Bem melhor. Peguei no primeiro cúculo útil da direita, ele destabilizou, podia ter entrado melhor. Mas muito melhor, muito melhor. Muito melhor, galera. P1? Meu Deus! O que que eu fiz? Caraca! Parece até bug. Cara! Eu baixei. Eu baixei o segundo ponto 2. Vou concentrar muito agora, galera. 30 segundos para terminar o trem. Dovidade. 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 Amém. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje, Verstappen, Russell e Sérgio Pérez. Meu caramba, não consigo entender nada, nada. Chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio. Fiz, cara, 16, 2, 9, 3, tá? 16, 3, tá? E vamos dizer assim que fiz dois décimos mais lento, não precisava, né? Mas mesmo se eu acertasse aquela volta maravilhosa que eu acertei, eu ia ficar em nono, tá? Então, menos mal. Agora, tomamos um pau de todo mundo, cara, inclusive do Ricardo. Toma o pau do Ricardo também, mano. Caraca, velho. Chupa, Rafa B. Vamos lá, galera. Vamos para a corrida. Vai ser mais emocionante. Até sonhei com a pole, né, cara? A alegria de pobre dura pouco, é desditado. Então, vamos lá, vamos fazer uma corrida bacana, vamos progredir um pouco, cuidando do carro e pensando na corrida. Eu vou fazer mais um treino agora para tentar ver o que seria melhor para a gente aí, treinar um pouco mais de pista também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vocês dois aí? Vou ter que levar os dois, só a cagada agora. Trava geral aí. Tá de ser trouxa. Vambora. Minha meta, galera, é um podiozinho, tá? Em terceira ali, já estou muito feliz. Feliz demais, já. Minha meta, galera, é um podiozinho, tá? Muito bem, Alonso. Jogou bem diferente do Leclerc, né? O DRS está sendo ativado. Nessa volta, você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo de um carro atrente na zona de DRS. Vamos correr para pegar em cinco segundos aí. Vamos correr para pegar em cinco segundos aí. Tornando o pneu traseiro, mas é proposital, tá? Eu não estou nem pensando em cromizar pneu. E vai ser diferente de uma corrida, com certeza. Volta mais rápido, hein? Volta mais rápido, hein? Volta mais rápido, hein? Não, cara... Não, cara... Não, cara... Boa! Vamos dar uma esfriada nessa pra daqui a pouco a gente acelerar tudo e mais um pouco, na verdade é a última agora, até agora acabou, filha, recetica mais uma. Vamos lá. Droga! Aí é favor pra gente. Ah, entrei muito rápido, muito forte. Boa corrida galera, excelente. Muito bom, muito bom, melhor do que eu imaginava. P6 hein? P6 galera, a gente tem ritmo hein? A gente tem ritmo tá? Piloto do dia, olha o capacete, tá a coisa mais linda velho. Tá a coisa mais linda esse capacete cara. Tá a minha cara agora ele. Boa! Altos emblemas a gente ganhou né? Troféus né? Boa! Vamos ver como a classificação dos pilotos... Boa! 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 O Hamilton está logo na nossa frente. Beleza? E o resultado é bom que a gente conseguiu pontuar, tá? Então, 5 mais 3 aí. Nós fizemos aí 8 pontos. Só que eu não fiz. Eu acho que a volta é mais rápida, né? Pelo jeito, eu não fiz. Não sei quem foi. Eu perdi ali na hora. Mas olha o nosso ritmo, galera. 1, 3, 6, 4. A gente, como eu imaginava, a gente é o carro mais rápido da corrida, ó. Ó, o Alonso aqui veio colado também, né? Então, vamos fazer uma boa estratégia. A gente tem que ir junto com eles. Não mudar. Dessa vez, não dá para mudar muito a estratégia, eu acho. Parar meio que junto, acelerar junto e trocar os pneus meio perto, tá? Vamos fazer de tudo aí para a gente fazer uma boa corrida. Vamos embora. Utilizar a mesma estratégia da equipe, tá? Vamos fazer 6 aí. Voltos com o pneu vermelho. Tomar cuidado com o gasto traseiro, né? Para depois a gente colocar o pneu amarelo até o final. Vai ser complicado, né? A gente esquentar o pneu amarelo, mas a gente vai conseguir. Porque depois, na parada, a gente deva colocar uma asa mais na frente, tá? E vamos botar aí um 0,9, beleza? Eu não lembro direito, mas 5 voltas a gente gastou uns 2, né? Um 0,2 ou 0,3, né? Então, é mais ou menos isso, acredito. Depois, qualquer coisa, a gente tem que cromizar um pouquinho. Não dá para sair muito cheio. A gente vai ficar... Vai gastar mais pneu, vai patinar, vai ficar mais lento. Então, eu acho que isso aqui é suficiente, beleza? Vamos lá, galera. Corridinha de quinta-feira para vocês, né? Pós-feriado de quarta. Então, galera, vamos lá. Chama a família, senta confortável, aumenta o som, cruza o dedo, pega o almoço. E que esse vídeo traga muita alegria aí na casa de vocês. Vamos embora! Excelente largada. Por ser um pouquinho para cima do Hamilton. Mas também foi uma forma de me proteger ali. Porque se eu fico no meio, alguém me joga por dentro, sabe? Então, eu deixei o Hamilton no cantinho dele, não fechei ele. Mas se ele bobeasse, eu passava lá. Vamos lá, o carro está inteiro. Não tivemos a posição na primeira volta. Não é o ideal, mas também não é terrível. Mantenha o copo. Posso ficar por fora aí, que eu vou poder. Vamos lá, galera. Ricardo está lá em segunda, hein? Coisa linda. Vai ter que ser um pouquinho mais suave na corrida do que nos dead sprint, tá? Finalmente, o carro não aguenta. Nem pneu, nem nada, tá? Vamos embora. 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 O carro do cabal está mais rápido, hein? Show de bola. Agora eu vou começar a dar uma acelerada aí. Nossa, que chacoalhada de prazer ali. Caraca. Dançou um axé o carro ali, meu irmão. Dança do põe, põe, põe ali. Dança do põe. Dança do põe, põe ali. Dança do põe. Então para dar uma colada, a gente tem que começar a passar, senão não vai ter pódio não. É hora da troca de pneus, você vai usar os médios. Preparado para passar na subida, vamos lá. Cuidado. Tinha que sair de traseira, velho. Só que é ronda, eu, motorzinho, um buraco mais embaixo. Acho que deu. Vamos acelerar para não perder o DRS. Ó, vai dar certinho, hein? Vou te falar que se eu não pegasse o DRS, eu ia para os boxes. Eu acho que eu vou pegar agora. Entra nessa volta. Eu roupei aí. Caraca, meu irmão. Caraca, velho. O cara deu no lado, quando eu estava do lado. E depois ele queria fazer o quê? Que eu dei esse espaço o tempo todo para ele. Eu estava por dentro ali, já estava fazendo a pulva na frente dele. Caraca, velho. Essa fechada que eles estão dando antes da curva, independente de ter alguém ali ou não, é horrível, cara. Reclamei já no último vídeo, cara. Eles estão demais. Isso não existe, velho. Eles entram como se não tivesse ninguém ali. O cara só vai poder entrar quando eu deixar, cara. Isso é corrida, irmão. E isso acontece. Ele vai ter que esperar a minha tangência, porque eu já estava de um lado. Até na frente dele, né? Então, porra. Mas tudo bem, vai. Vamos lá, vai. Deu de problema. Até esqueci de botar a asa dianteira. Vai, vai. Aí, me ajuda, filhão. Vamos lá. Só que lembrando que o meu pneu agora para esquentar isso aqui vai ser complicado. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. E aí, me ajuda, filhão. Daniel está nos botes. Eles conseguem aquecer muito bem o pneu. Eles conseguem aquecer muito bem o pneu. E aí, teve algum problema ali. Fique na nos botes. Passando. Olha quem está aqui, olha. Nossa! Explodiram a minha traseira. Caraca! E aí, os caras estão se quebrando ali. Não sei se deu alguma coisa aí. Vai sobrar para a Ferrari ainda. Eles estão se atrapalhando ali. O Box fez cagada com o Ricardo. Que estava na frente. Agora o Ricardo está lá atrás. Estava até na esperança. Eu juro que eu estava na esperança de uma dobradinha, cara. Eu estou feliz comigo, mas estou triste pela equipe. Nossa! Olhando para o mapa ali embaixo, parece que o pato está cagado agora. Presta atenção. Vamos lá. Precisamos pressionar agora. Use o botão de ultrapassagem para ter mais potência. E olha o Aluncio que está em terceiro. Aruncio. Aruncio. Enfim. Aruncio. Enfim. Aruncio. Enfim. Amém. E o É, acontece. É, aqui é a 5ª, né? Eu sempre penso, se dá para fazer 6ª, afinal de tudo, pode ser melhor. É, que é a 5ª. Eu sempre penso em que dá para fazer 6ª, é... é... se dá para fazer 6ª, É... Mas a cesta faz o carro ficar muito lá fora. Está aí antes do Sai. Sai já se dá bem. Falei para vocês. E ele vem de pneu vermelho. Já está saindo lá. Falei? A galera se atrapalhou. Eu vou sair na frente. Eles também vão. Olha ele vindo lá. E vai tentar voltar rápido. E vai tentar voltar rápido. Música Muito bom galera, só mantendo aqui, bem tranquilo Música Música Eu roubei a volta mais rápido hein, vamos ver se eu consigo alguma coisa Música Música Volta mais rápida, e talvez o Saiz não tire essa volta porque ele está preso ali né, então vamos ver Música 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 agora, ficando um pouquinho de frente só, mas vamos lá, estamos abrindo, eles estão brigando, estão na deles né, e a gente está aqui livre cara, com um carro maravilhoso. Tem combustível para cerca de três voltas. Então, vamos lá. Será que já podemos chamar essa pista também de, de nossa terceira casa, mano? Deu né galera, deu, 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 já dá para segurar, já dá para segurar, eu acredito. Isso aqui foi um baita de um treino para mim, muito, muito bom, muito bom. Carro na mão, estamos acertando, achando o que o carro quer né galera, um pouquinho gasto no traseiro, sim, mas a pista pede também né, a pista gasta, mas tem coisas que não adianta a gente fazer, opa, está vindo o Ricardo em terceiro, vamos ver se ele aguenta. E vou tentar mais uma volta rápida, só para a gente garantir esse ponto, tá? ver se eu estou segurando aqui, enfriando o carro, e a gente vai. Agora a gente vai. Essa é a sua última volta, última volta da corrida. Tchau. 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 Entend wait-se, olha. O que é que erramos ali galera? Vamos ver se ainda dá. Não, não dá vai. Vamos fazer, vai isso não vai já. Deu de gastar motor. Deu de gastar motor, que a gente precisa desse motor aí, eu só queria garantir a volta rápida, Mas eu acho que eu garanti, galera Que coisa linda Vem, rapaz Vem que a gente teve muita sorte Nessa corrida, galera É do Brasil, filhão Ô, louco Chupa a Ferrari A casa dela é mais gostosa O outro do dia Cara, a gente teve muita sorte, cara Eu quero ver até os replays Pra ver se pega as batidas ali Que eu quero olhar Mas, pô, foi muito bom, cara Olha o capacete, galera Aí, o Ricardo, em terceiro, cara Deu muito bem Ficou lindo, né, galera Tá lindo o capacete É verdade O carro tá muito bom A gente tá conseguindo fazer um carro excelente É verdade mesmo Nossos pilotos vitoriosos Estão a caminho do pódio agora mesmo Com certeza foi uma corrida fantástica Pra equipe da McLaren Sem dúvida Eles vão comemorar hoje O Russell não deve estar muito feliz, né Mas a gente vai olhar O Brasil Isso é importante Olha só Parece que o gráfico Tá ainda mais bonito, né Parece que eles deram uma atualizada, cara Não sei Tá bonito o gráfico No final das contas Tudo deu certo E é isso Quero ver Vamos ver, ó Mais uma vitória Mais uma medalha Moreira aumenta sua liderança no campeonato E depois dessa etapa do campeonato mundial Olha o George Russell fez 25 pontos Vem, vem Claro que é, pô Claro que é, pô É isso aí, galera A McLaren tá no topo Que corrida do Ricardo 15 pontos na frente da Red Bull Pilotos a gente deu uma pequena disparada, né 25 pontos, tá E o Ricardo, principalmente Agora começa, né A querer subir, ó Tá colado já com uma turma bacana aqui, tá Isso é muito bom, cara Espero que o Ricardo continue E, cara Foi muito importante a gente ter, né Feito aquela volta rápida, ó A gente fez um Um dezessete Quinhentos e veinte e um E o George Russell tava com um Dezessete e setecentos Quando soltaram ele, né E como eu falei Acho que o Sainz ficou preso Daí não conseguiu fazer, né Os únicos O Ricardo fez um dezoito Mas também eles estavam presos Não adiantou nada, né Cara, que legal, galera Que bacana, tá Então eu corrijo no sprint Corrida final Resultado final de semana, né Eu fui o que mais pontuei Vinte e nove pontos O Ricardo com Vinte pontos E o George Russell com vinte e cinco Cara, isso é muito Bom E uma volta rápida, né Que eu falei pra vocês Vamos dar uma olhada aqui na Nos melhores momentos Vamos ver aqui Vamos ver se nos melhores momentos Já aparece, né A corrida Cara, eu pensei Que eu ia beliscar um pódio Né Nunca imaginei Que eu consegui o primeiro É... Não gosto de ultrapassar Sabe Do jeito que foi com o Gunsson Mas Vamos ver o que aconteceu, né Se eu errei Eu peço desculpas aqui Mas Pra mim Eu tava na minha E... Mas eu não sei o que aconteceu Cara, os caras se atrapalharam No box Eu fiz uma volta horrível De pneu amarelo E o Ricardo ficou Cara, se atrasou mais lá Saiu até atrás do cara Que eu pensei Que o Ricardo Ia ficar na minha frente Eu juro O Ricardo ia ganhar Eu juro que eu ia deixar Vocês tão falando Ah, você não ia Eu ia, mano Porque pra mim é melhor Que o Ricardo suba na pontuação Entendeu? Então ele ia só me puxar Até o final Que ele ficasse na frente Eu ia fingir que a equipe Não ia deixar, entendeu? E a começo de campeonato A equipe normalmente Tenta evitar uma briga, né Quem tá na frente Fica na frente Mas, tudo bem Ó, a primeira ultrapassagem, né Ah, não Aí foi de boa Foi de boa Tranquilo Ah, ele veio Pula pirata, mano Foi um troço de louco aí, cara Acho que teve nego Aí quebrou o bico, cara Vamos ver o que mais Aí que aconteceu Deixa eu ver o meu carro Como é que tá Tá inteirão Tá inteirão Será que o do Russell Ficou inteiro, cara? Olha aí, olha aí, olha aí Ó Ó, eu deixei Eu fiz ele errar E ó E eu preparei o bote Foi lindo, cara Eu preparei o bote Foi na volta 6 Ó, olha aí, ó Meu irmão Não preciso falar mais nada, né Não preciso falar mais nada, né Olha isso, cara É o que eu tô falando Não é nem culpa do George Russell É culpa da EA mesmo EA Você tem que consertar as coisas, cara Olha isso aqui, cara Olha onde Ó Eu já tô do lado dele, tá Já tô do lado dele aqui, ó Olha onde ele entra E dá Ó, eu tô no cantinho Tinha espaço pra dois, ó Eu deixei o tempo ter espaço pra dois, ó Ó, olha aqui, ó Ó Ele veio Ele fechou aqui batendo, ó Aí, aqui eu fui, ó Né, aqui eu fui embora Depois da porrada que ele deu aqui Eu não deixei espaço, tá Mas não foi aqui que aconteceu o erro O erro foi aqui, cara Ó Olha isso Caraca Ele já virou ali, ó Ó, ó, ó Olha isso E aí, se ele tivesse entrado do meu lado perfeitamente Ele ia estar aqui do meu lado E ele não ia Eu, claro Eu não ia fechar tanto E aqui talvez ele fosse reto e me batesse, né Então Mas se ele estivesse do meu lado aqui, né Bem do meu lado Aqui, ó Mais ou menos Eu deixaria Só que eu não sei porque que ele tirou aqui, ó Do nada, né É loucura, galera Então eu tô com a minha consciência mais tranquila ainda Fui pra fora Perdi tempo Não sei se ele quebrou o bico, né E na saída dos boxes Os caras Sei lá Aconteceu Ficaram presos lá Ó lá, ó Aí eu acho que teve uma porrada na traseira Ó, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó aí, ó Perderam uma asa ali Perderam uma asa ali, ó É, é Deu o pula-pirata aqui, ó Aqui ele deu o pula-pirata Bum Ai, que deu o 3-wide, né Não foi culpa dele Deu o 3-wide, ó Bum Aí bateu na minha lateral, ó Bateu na minha lateral E essa vai ser a foto da Thumb, hein Voltou oito Bateu na lateral e saiu o pedaço daí Por isso que ele não veio mais, né Entendi Aí caiu Veio o Ricardão lá O Alonso tentou segurar o máximo ainda Pô, cara Legal pra caramba Corridaça, tá E é isso Pessoal Show de bola Tô muito feliz aí Vamos pra próxima Miami tem corridas aí Que a gente não vai bem Né Só o começo do campeonato Não vem com já ganhou Tá difícil pra caramba A gente tá tendo aqui Aprimorar Aprender cada vez mais E eu espero que a gente Continue levando aí A Ferrari pro topo Beleza? Rafa Bíblia ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Deixa o like, hein Fui Tchau 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 Tchau